Fala galera, tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha é o que? Trollagem, trollagem, galera, tô falando baixinho aqui porque vocês viram, os dois tá ali embaixo, eu pensei, eu pensei não, vocês escritos maravilhosos do meu coração me mandaram uma trollagem muito top no meu Instagram, primeiro de tudo, já me segue lá no meu Instagram, corre lá, corre lá, meu Instagram tá aparecendo aqui pra vocês, então já corre lá, me segue, me manda mais ideias de trollagem, eu tava meio sumida nas trollagem, né? Mas daí, vocês seguidores do meu coração apareceram lá e me deram uma sensacional ideia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trollar eles, falar que eu raspei uma sobrancelha, como eu vou fazer isso? Não sei, mentira, eu sei sim, ó, eu tava pesquisando e eu imaginei assim, ó, que dá pra fazer, Eu vou passar cola primeiro, só que eu tinha visto, a cola que tinha que passar era aquela cola de bastão, eu não tenho, aí lá no estojo do Cauê tem essas colas aqui, ó, então eu não sei se vai dar certo, aí eu vou colar os pelos assim, ó, vou tentar, e depois eu vou passar a base, aí eu vou tá com o gilete na mão, Eu não sei se eu desco lá, se eu chamo eles pra falar que eu fiz uma cagada, entendeu? Nossa, eles vão ficar doidos, imagina aí, eu sem uma sobrancelha? Gente, então é isso aí, vamos trollar os moleque, se inscreve no canal, deixa muito, muito like, comenta bastante aí se vocês querem mais trollagem que eu trago pra vocês, Então bora, bora arrancar uma sobrancelha. Gente, ó, já tô aqui, vou passar uma cola, qual que será que eu passo? Nessa ou nessa? Acho que nessa, né? Só que eu não tenho aqueles, sabe aqueles ventiladorzinho de secar? Eu não tenho, e será que vai demorar pra secar isso? Ó, porque se eu passar a base só em cima dos pelos, não vai ficar... Aí, ó, tem que ficar assim, ó. Que ridículo, gente. Gente, preciso achar um negocinho pra abanar, pra secar. Vixi, tem que me abanar. Aí, ele secando, eu passo a base da cor da minha pele. Será que vai ficar parecendo, gente? Será que eles vão cair? Já sequei, isso aqui até com o secador. Ó, tá bem seco, tá vendo? Até aqui onde escorreu, ó. Vou tirar um pedaço aqui. Meu Deus do céu. Eu tô com medo de ficar sem sobrancelha de verdade, galera. Ó, bora. Então vamos passar agora. Passar essa base aqui, ó. É bem grossa. Meu Deus, vai dar merda. Vai dar merda. Só que eu vou ter que passar no meu rosto, hein? Opa! Ó, vou ter que passar a base no meu rosto todo. Porque senão vai ficar muito diferente. Gente, vocês parem. Ai, ó, não esconde. E agora? Se eu passar o pó? Ai, gente. Gente, tava com o que eu tocando, tirei tudo, ó. Não deu certo. Sabe o que eu vou tentar fazer? Peguei um band-aid aqui, ó. Eu vou tentar colar o band-aid. E depois passar a base por cima. Esse daqui, ó, é cor de pele. Só que eu tenho que tirar essa espuminha. Já comenta aí se vocês acham que vai dar certo. Já grudou na unha, já. Virou uma desgranheira aqui. Esse negócio cola pra caramba. Depois, na hora de me arrancar, eu certeza que eu vou arrancar minha sombra sem ir fora. Certeza. Gente, mas vocês me mandam cada ideia. Cada ideia. Que eu fico me perguntando. Aonde o pessoal tira essas ideias? Ai, agora é a hora da verdade, hein? Colei, ó. Agora, passar a base. Vamos ver se vai dar certo. Ai, eu acho que vai dar. Ó, tá vendo? Isso aqui eu acho que era bom colar mais, né? Pra igualar. Deixa eu pegar mais. Pera aí. Nossa. Meu Deus do céu. Vou colocar o mentinho aqui. Eu só não posso deixar eles chegar muito perto de mim. Vocês vão perceber, entendeu? Ó, mas de longe, assim, ó. O que vocês acham? Rapaz do céu. Só não pode chegar perto. Ó. Eu vou ser lá. Eu acho que o Thiago não vai nem perceber. De perto dá pra... Muito feio. Eu acho que eu vou até passar um pouco de rímel, assim, ó. Pra ficar bem preta. Entendeu? Ó. E aqui também. Ah, eu acho que não vai perceber não, gente. Ó. De longe, assim. Rapaz. Que como que eu faço agora? Gente, eu vou posicionar a GoPro em algum lugar. Pra pegar a reação deles. Aqui, ó. Já tô com o gilete aqui, ó. Eu vou falar o que eu tava fazendo. Eu nunca nem fiz umas rímelhas aqui. Eu sei que tem mulher que faz. Onde que eu ponho? Lá? Acho que eu vou pôr aqui, ó. Se eles entrarem aqui, dá pra ver. Então, eu só não posso deixar ele chegar muito perto de mim. E agora, o que eu faço? Eu grito? Eu faço. Gente, eu vou esconder vocês aqui, ó. Põe uns negócios aqui na frente. Pra ele não ver vocês, entendeu? Tá bem? Vamos ver, né? Já deixa muito like, gente. A gente vai entrar. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Aê. Aê. O que aconteceu? O que foi? O que você fez? Cortou? Eu tava tirando minha sobrancelha com o gilete. Cortou? Eu ranqueei minha sobrancelha. Mascou? Mascou? Não. Mas eu tô sem pelo na sobrancelha. Não, mentira. Eu tô sem pelo na sobrancelha com o gilete. Eu tô sem pelo na sobrancelha com o gilete. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você ranqueou? Ranqueou? Ai, eu te amo. Sai do que? Não, não. Tá doido, você aí. Sai do que? Meu brudinho. Meu brudinho. Meu brudinho. Meu brudinho. Meu brudinho. Meu brudinho. Puta que pariu. Você não viu? Não, o Thiago. Olha lá. Nossa. Nossa senhora. Que animada. Ai, Thiago, você tá rindo, velho. E agora? Como você vai fazer o gilete? Tira o outro. Olha que a outra fica igual. Como você desiste? O Thiago. Vai falar o quê? Pula demais, velho. O que você foi fazer? Eu tava tirando. É, arranca o outro também. Arranca o outro também. Gente, eu te amo. Tira o outro fica igual. Tira o outro fica igual. Tira o outro. Deixa eu ver. Nossa, eu tô muito puta. E jumenta, velho. Meu brudinho. Eu não consegui ver direito, velho. Você não viu? Não, deixa eu ver. Sai daqui, você. Eu não consegui, não. Não. Daqui uns dois meses que eu... Nossa senhora, que nerva feio. E agora? Ele passa uma canetinha preta. E me dá, viu? Fazer um desenho. Vai ficar que nem a sobrancelha do baraninha. Eu vou desenhar ela. Puta que pariu. Mas o que você teve na cabeça, Thais? Meu Deus, que coisa linda. Eu tava muito comprida. Eu tava arrumando. Ah, os dois meses cresce, né? Olha. Dá pra sair assim? Você tava zoando o meu cabelo? Agora eu vou zoar a sua sonocena. Tá bom assim? Nossa. Tá bom, gente? Você fez merda ainda isso. Pronto, Thiago, ele fica rindo aí. Você não fala nada, né? Vai ficar louquinha. Vai ficar louquinha. Ai, meu Deus, querido. Será que demora pra crescer? Uns oito meses, eu acho. Nossa. Ai, gente. Nossa, imagina você acordando todo dia de manhã cedo olhando pro lado. Pega o meu celular, deixa eu fazer um story com ela. Sim, vamos lá. Tá ótimo. É, vamos fazer um story com ela. Pega lá. Não, Thais, você não fez uma loucada dessa, não? Ai, Thiago. E agora? Eu acho engraçado. Eu agora. Nossa, Thais. Deixa eu tirar a sua, vou ficar igual a sua. Ah, você é fora? Vai ficar igual eu. Aqui não, eu. Eu não sou bobo? Ah, eu sou boba. Ah, desfazença. Eu sou boba. Ué, você fez isso aí? Eu não sou bobo, não. Sai daqui. É, aqui, sai daqui. Eu vou filmar, eu vou mostrar. Traz aí, ó. Não achei isso não. Traz com ela. Gente, e agora? Ficou linda. Maravilha, linda. Nossa, é. Muito linda. Hum, não precisa ir com hormônio igual você. Mas você foi, uau, o que você foi fazer? Eu que sou, Thais, eu consigo tirar a minha sobrancelha no meio e fazer a minha travancelha. Olha, Thais, dá uma olhada aqui. Que pariu. Foi, foi fazer a barba cortou a sobrancelha. Ela, você tomou a barba. Foi fazer a barba cortou a bigode. Você tomou a cerveja, Thais? O que você fez? Mostra aqui. Mostra ali. Dá pra fazer de canetinha, mas fica igual a sobrancelha do bananinha agora. Olha lá, galera. Olha lá, passa a tinta pra disfarçar. Nossa, Thiago. Que graça, né? Vamos fazer o quê? Acontece, é. E agora? Só que você vai ter que rapar o outro. Isso aí é que nem cabelo, não cresce. Você vai ter que cortar o outro. Rapar o outro, senão vai ficar meio que diferente. Às vezes é muito otário. Mas aí, senão ele não é puro de raspar a sobrancelha, né? Vem aqui. Vem aqui que agora eu tô falando com vocês. Vocês são muito burros. Vocês dois. Por quê? Ai, menino idiota. Ah, que graça. Ah, filha. TROLEEEE! Essa menina já tava preparando assim. Ia ficar um mês, mano. Não sei se eu sou eu sei, gente. É um mês. Vocês é burro demais. Meu Deus do céu. Como vocês é anta. Nossa, ela já tava preparando um mês pra zoar ela. Sabe por que ela zoou o cabelo? TROLEEEE! TROLEEEE! A menina já se trolai de volta! Que graça, né? Dá a sua linda aqui, gostou? Agora eu só vou falar bem real pra você. Eu vou falar bem real pra você. Norma, tá? Norma que você vai acordar sempre. Vai acordar sempre. Norma que você vai acordar. Você vai ver. Tá, fala. Você viu que eu cortei o cabelo dele. Você gostou do que você vai fazer, não? Uma loucura só? Eu não gostou do meu vídeo só. Você não gostou do meu vídeo só? Eu 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 gostei. 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 É porque nós não sabíamos que existe a capacidade de apoio. Tiago, sabe de onde eu tirei essa ideia? Muitos inscritos me mandaram isso aqui lá no meu Instagram. Vocês estão desmarcados, né, galera? Vocês estão desmarcados, né, galera? Gente, obrigatão por ter uma nova ideia. Me manda mais lá no meu Instagram. Eu gostei. Não, 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 não. Eu gostei. Não, não, não. O vídeo é meu. É só pra mim, gente. Eu gostei.